Música Salve galera, BF4 aqui e... Esse vídeo não foi gravado a voz quando eu tava jogando, porque eu tô gravando uma montagem, então... Eu tava jogando e gravando pra ver se eu tive que pegar uns frags na hora Então vamo lá, é... Aqui eu fiz um frag da hora, então eu vou enviar esse vídeo aí, joguei de tanque, depois... Um barco bugou ali no meio, aí eu já dei uns kills também pro barco Bem no finalzinho eu desço e dou um rolozinho e já acaba o mapa Aí ele já começa... Do nada aí, porque eu comecei a gravar do nada Aqui ó, tinha um helicóptero moscando Os caras, eles usam helicóptero pra subir nos telhados E aí aqui é o lado da base deles, passando a ponte aqui E aí que nascem ali em cima, então você fica aqui e vai só matando O prédio caiu ali Tem que ficar ligeiro aqui com os RPG Aqui ó, neguinho ali embaixo A cara de se atacando RPG Aí se vir em outro tanque já não dá pra tirar o X1 Já dá pra ter outro cara no cara ali ó Já pega os dois Mas vamos ver o que que vai ter pra cá Bom, aí o macete fica aqui, se você avançar muito ali pra frente É onde vem o respawn e aí a negada vai descer Vai ter uns campers no test também que fica cheio Você vai deitar rapidão Aí eu não vou colocar a partida toda Que isso daí demora bastante Tem umas partes que eu fico parado né, que não vem ninguém Então ele faz um cortezinho já ó Tomei um misto, provavelmente veio do telhado, não dá pra ver Mas tem que subir aqui nessa ponte aqui pra conseguir mirar ó Só que os caras LG deles marcam, você não vai conseguir ver eles Tem alguma coisa aqui na água, deve ser o... Lá é o barco, mas tem um... Esqueci o nome daquilo ali Ele tem um canhão daora só que contra um tanque não tem nem chance Bom, aí o tanque tá ruim agora, eu tô de assalto e eu não consigo fazer nada E a negada desce a bala Mas por sorte ninguém destruiu Aí já vem outro helicóptero ali ó Não tiro no helicóptero, não destrói Tá bem ruim essa parte Aí estão vendo aí o freg aqui eu já avancei Eu fiquei aqui escondido até voltar o life ó Tem 50% saindo ali O seu neguinho lá correu, o outro sniper O cara fica parado enquanto toma tiro ó Aí tem aquele que correu ali Ele vai tentar atacar RPG aqui ó Ele vai tentar atacar RPG aqui ó Já nasceu um aqui E com o respawn também tá bem zoadinho Você nasce atrás dos cara do nada A gente já corta pra cá ó A gente vai ter um tanque lá na frente E aquele tanque fraquinho Ele aguenta menos porque eu realmente já tinha dado tiro então não aguentou nada E aí Vamos dar um rolê pra casa O que que tem aqui Bom, já tem um passando a rua aqui ó E aí tentar botar C4 Aí aqui eu respondo eles aqui em cima Só que os veículos demora um canto bom pra nascer E aí Ó O nego aqui dentro do suporte Tacando Tipo um GL Eu não sei o nome da Então uma arminha do suporte que tem 5 Misses que tem no W3 também No modo campanha Esses caras Pelo Pinote A gente tá à volta aqui ó Que eles vão tá vindo pra cá O cara passando lá Se eu tivesse atirado mais rápido Eu acho que eu tinha pegado os dois Objetivo Outro Objetivo Aí já tem um tanque passando aqui na frente também Vão descer a bala Pode ver que ele já tá tomando tiro então Ele já vai tá com pouca life Eu errei o tiro ali Aí já era ó Deitou mais dois cara E assim vai indo o freg É uma coisa de louco Mas tem que ver aqui a parte do barco A parte do barco ficou muito zoada O outro time também era Não sei o que acontece que o outro time não tava conseguindo sair de lugar Olha 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 O negadinho passando a rua ali Tô tirando aqui um pouco fora do tank Pra poder ficar uma imagem melhor aqui A imagem do vento fica bem zoada É muita coisa na tela Pra gravar de boa aqui O negócio é tirar esses Objetos da tela É um mapa e Só que eu nem lembre disso Aí eu acabei morrendo A gente vai ter descido aí Só que não ia adiantar muito eu descer Aí já faz 19 barra 1 ó Agora eu vou pegar aqui e vou nascer num barco Olha ele nasceu Ele tá meio bugado Aí tem um cara atirando ali Que é a arma principal E eu tô aqui na minigun de boa Se pegar mais ou menos dá pra matar de boa Se pegar mais ou menos dá pra matar de boa Se pegar mais ou menos dá pra matar de boa Já passei dois ali Já passei dois ali Pode ver que o cara não consegue sair da base É muito Geral atirando nele É muito Geral atirando nele Teste Tem um ataque hospital Estou em sua posição Olha os atirando no ataque Teste Já tem outro lá em cima Já morre também No ataque está de lugar Mandar uns tiros aqui Não tem nada Não tem onde atirar Só que eu tiro em qualquer lugar Tem um ali acabou de pular Só que eu tiro em qualquer lugar Se acertar no cara já era Agora controle Objetos da tela Eu desenhei um ataque Já está vendo um bagulho ali Já destruem rapidão Por favor Vejo 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 Olha alguém correndo lá. Olha, pode ver que demora pra matar. Porque arranca bem pouca vida, isso aí tá bem ruim no jogo. Uma arma dessa aqui, 3 tiros é muito. Olha, já vem um cara ali tenta vir no Jets que já deita. Olha, já vem um veículo, esse carrinho é bem fraco, ó. Tirou aqui, já mata um, o outro desceu. Pode ver que eu tô descendo a bala nele, ó, e não... não mata. Aqui foi a hora que eu pei pro level 10, o level máximo aí do guerra, não tem mais ainda. Vão ver quando sair o jogo, se vão resetar ou não o level. Aí eu desço aqui, porque fica 100 pessoas já. Manda alguém travar a mira ali, mas... O pessoal ainda não prestou atenção. O sniper, esse tanque, tapa a mira no L, derrubar com o RPG, não dá o final que tá aí no miss. Vamos voltar daqui pra esse barco, só que... Tá meio parado aqui, ó. Aí, nem sinal de ninguém, tá atirando aqui que nem é louco, tá acabando. Os caras tão costar em ponto lá, ó, nós tamo com 400 e pouco. Quem zerar, perde. Olha, ó, 27 barra 1. Acabou, acaba o usuário aqui, ó, não consegue mais ver ninguém. Os caras não conseguem nem sair mais da base. Quando tá acabando, os pontos despencarem da outra equipe. Isso aí também tá meio genito. Ataque a subjetiva. A ideia é uma bazucada aqui ó, vou ter que dar uma descida agora pra ver o que tá acontecendo aqui. Os caras pegaram a C aqui. O outro do barco não tá nem aí, o parceiro tá dando bazucada nem porque ele está de lugar. Vamos fazer a procura aqui dos caras, já vi um passando aqui. Pensei em dar uma facada ali, mas não ia dar muito certo que ele ia sair correndo e acabar matando com a pistola. O outro do barco não vai dar mais. O outro do barco não vai dar mais. O outro do barco não vai dar mais. Acho que tem uma arma custom que você pode pegar. Tem várias aí com 1.50. Como eu disse não foi gravar na hora voz, então eu vou fazer uma montagem aí, já tá mais ou menos pronta. Boa parte dos que foi de tanque, aí tem sniper, helicóptero. Tem parada toda. Tem um cara ali pra nós atirar ó. 2, 3 tiros nele já mata. Tem pouquinha bala também. Aí acabou assim, a gente ganhou o passe. O time tava bom. Aí a gente pode ver aqui o level ó. É 100.000 pro level 10. Aí não tem como pagar o level porque eles perdem um XP gigante. Aí o XP é bem alto ali, por isso que eu acho que não vai resetar né. Como tá ali o XP. Quando liberar, o seu level volta a upar. Dia 29 aí sai o jogo. Então é isso aí ó. 29 barra 1. E... Falou aí até o próximo vídeo.